Um cinema ao ar livre e ainda sob a bela paisagem do Rio de Janeiro. Durante duas semanas, uma enorme tela de água será a grande atração da Lagoa Rodrigo de Freitas. Os holofotes anunciam, tem estreia na noite carioca. O endereço é nobre. Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul da cidade, sobre os braços do Cristo Redentor. Malabaristas usam fogo para chamar a atenção de quem passa. Mas é a água, com uma ajudinha da luz, que faz o show por aqui. Estou achando fantástico, né? Acabando uma novidade. À margem da Lagoa, vira uma espécie de sala de cinema ao ar livre. Um espetáculo que encanta todas as idades. Gostei. O resultado impressiona. É a tecnologia em serviço da sétima arte. Mas montar uma tela de cinema no meio da Lagoa, dá trabalho. Quem vê, nem imagina a engenharia. Só que ela está lá. A gente tem bombas submersas, que possibilitam fazer uma cortina d'água. E nós temos uma balsa, que tem toda uma ilha de apoio. Onde a gente, com projetores muito potentes, a gente consegue fazer um vídeo bem bacana. E como não existe cinema sem pipoca... Com um cenário desse, né? Com esse clima, a pipoca ficou muito mais gostosa. Os casais concordam que namorar aqui também é bem mais gostoso. O cinema fechado ficou de lado. Esse visual aqui da Lagoa, né? Não tem comparação. Nesta semana e na próxima, serão mais de 40 horas de programação com filmes, clipes e desenhos animados. Só que é preciso redobrar a atenção na tela para que ela não se perca na paisagem. Dá para ter uma visão bem ampla, assim. O olhar fica bem espalhado aí. Não dá para se perder, não. Não dá para se perder, não dá para se perder, não dá para se perder.